Ainda lembro aquele dia em que você me deixou Dizendo que não queria saber do meu amor Não sei porque com você fui me envolver Fiz tudo o que podia pra não ter que te perder Mora aqui comigo a solidão Tá doendo no meu peito, machucando o coração Espero que você não volte a me ligar Eu prometi a mim mesmo nunca mais te procurar Agora vou procurar um novo amor Que aceite meus carinhos e me queira como eu sou Só assim quem sabe vou te esquecer Seguir a minha vida bem distante de você Espero que você encontre outro alguém Que te dê muito carinho e te faça muito bem Não sinta minha falta nem vai me ligar Se bater em minha porta não me peça pra entrar Não me peça Porque ainda te amo Ainda te amo Aqui é Marcelo, vai Marcelo, vai Agora vou procurar um novo amor Que aceite meus carinhos e me queira como eu sou Só assim quem sabe vou te esquecer Seguir a minha vida bem distante de você Espero que você encontre outro alguém Que te dê muito carinho e te faça muito bem Não sinta minha falta nem vai me ligar Se bater em minha porta não me peça pra entrar Não me peça Porque ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo